Pois bem, essa torre que está lá na unidade é uma torre particular, era do meu cidadão aqui, tinha essa torre de internet e essa torre estava desativada e hoje ele procurou que ia desativar, é tirar a torre e aí contratou esse rapaz e acho que houve um incidente onde ele tentou puxar um cabo, soltou um cabo de ancoragem e o cabo pegou uma rede de energia que estava ao lado. Quer dizer, essa torre nem energizada é? Não, a torre não tem energia, apenas tem os cabos de ancoragem e ele puxou, quando puxou tinha um chicote no cabo, ou seja, uma ponta solta e pegou uma rede de energia que estava a distância de 2 metros. Que horas aconteceu esse acidente? De fato, aconteceu às 11h, 11h20 por aí, nessa hora. Uma fatalidade. Uma fatalidade, e aí agora está sendo identificado, me parece que não é de Floriana, conversei com o empresário já e ele me falou que é um contratado, mas que vai tomar todas as providências da assistência à família. E foi a própria Força Tática que chamou o Corpo de Bombeiros para ser militar? Exatamente. Como ela está aqui instalada no prédio aqui da nossa base, o policial estava no plantão, eles eram dois, ele e mais um outro auxiliar. O policial entrou em contato com o 190, chamou o Corpo de Bombeiros, o SAMU e os outros órgãos que estão envolvidos aqui na operação de resgate. Mas foi uma morte imediata? Foi imediata, o policial informou que só houve um gemido dele lá em cima, ele fez um movimento e quando olhou já não tinha mais reação. Obrigado. Capitão Fabriciano foi quem passou as informações, principalmente o Corpo de Bombeiros está tentando retirado do Corpo, que o Dario Paz já está por aqui também, a Força Tática, Equatorial também que veio fazer o serviço de ligamento da energia para que desse tranquilidade para a comunidade da operação. Ele veio na realidade para retirar essa torre, porque ela já está desativada.